Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Ana K, pra vocês e com vocês! E galerinha, o vídeo de hoje é o vídeo que, meu Deus, alisei o meu cabelo! Ah! Assurto, gente! Não vou alisar de verdade pra sempre, né, mas... Vou ali fazer uma chapinha, algo assim, pra ver como que meu cabelo fica, porque ele é bem enrolado, né, como vocês podem ver. Mas antes do vídeo começar, você que não se esquece do canal, já se inscreva, já deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também de me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela. Então, gente, isso mesmo que vocês ouviram. Vou alisar meu cabelo, vou fazer uma chapinha nele, ó. Meu cabelo, ele é um ondulado, eu diria, não é totalmente um cacheado, mas ele tem cachos, tá, gente? Ele tem cachos. A raiz dele é um pouco lisa, então, assim, eu não sei como que vai ser esse processo, se ele vai ficar liso, porque eu que vou fazer sozinha em casa. Vamos ver no que vai dar, né, se vai dar bom, se vai dar ruim. Bom, pra começar esse processo de alisar meu cabelo, eu tenho que começar lavando, né, gente, ó, porque meu cabelo já tá sujo. É bom a gente lavar. E os produtos que eu vou usar, gente, que eu tô amando, assim, eu uso faz muito tempo e eu amo esse produto. É esse daqui, olha, gente, é da Oro. A Cheveux, sério, ele é muito bom, ele se dá muito bem no meu cabelo. Deixa meu cabelo, tipo, definido, assim, eu amo, gente. Então é isso, gente, chega de enrolação e vamos lá, vamos começar lavando esse cabelinho. Voltei, gente, já lavei meu cabelo já. Agora vamos pentear ele, né, gente, porque não tem como a gente começar sem antes pentear ele. Como eu vou alisar, não dá pra eu passar creme, porque se eu passar creme ele vai ficar oleoso. Então não vou conseguir passar creme de pentear, vou ter que pentear ele sem creme mesmo. Eu sempre começo, gente, pelas pontas, aí eu vou das pontas até a raiz, porque isso evita do seu cabelo quebrar mais. Aproveitando que eu tô penteando o meu cabelo, eu quero falar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo há um tempinho atrás. Na verdade, não comigo, né, com o meu cabelo. Que assim, gente, o meu cabelo começou a cair muito, muito, muito mesmo. Eu imaginei que poderia ser da anemia, porque eu tava com anemia de ferro e quando você tá com anemia, o seu cabelo cai, né. O meu cabelo tava caindo muito. Até tomei umas vitaminas, assim, pra ferro, né. Mas assim, gente, eu achava que era por causa da anemia, mas não era. Na verdade, era falta de hidratação, algum tipo de hidratação. Só caiu uns bolos, assim, desse tamanho de cabelo meu. Até então que hoje eu não tenho mais tanto cabelo, gente, ó. Isso daqui, pra vocês, pode ser até muito cabelo, mas pra mim é pouco. Porque eu tinha mais que isso. Minha mãe foi e marcou na cabeleleira pra mim fazer um detox. E esse detox, ele age no crescimento do meu cabelo. Também pra poder parar de cair meu cabelo, né, que tava caindo muito. Desde então, gente, veio melhorando cada dia mais meu cabelo. Ele não cai mais tanto. Ele ainda cai, mas é bem pouco. E ao decorrer do tempo, ele vai caindo menos. O meu cabelo, eu lavo ele sempre. Tanto de hidratação que eu fazia no meu cabelo, e ainda assim ficava caindo. Então, assim, não tem jeito. Você tem que ir no salão de cabeleiro, sim. Porque lá tem uns produtos que são mais fortes, que agem melhor no seu cabelo. Enfim, gente, ó. Agora que eu já penteei meu cabelo. Antes de eu começar a secar ele, eu vou usar, gente, esse produto aqui. Que ele é um creme pra pentear. Eu deveria ter usado pra pentear meu cabelo, né. Pra proteger seu cabelo do calor, do secador, da chapinha. E ele é da mesma marca aqui da Ouro, gente. Gente, olha aqui. Passadinho, ó. Vou começar primeiro a secar ele. E eu vou secar com essa escova aqui, gente, que eu tenho aqui em casa. Mais prático, porque é uma escova aquecedora. Vamos dizer assim. Quando a gente vai secar com o secador, a gente seca assim. E tem que ficar com uma outra escova puxando e tal. E é muito trabalhoso. Com essa escova aqui já é diferente. Você só assim vai meio que penteando o cabelo. E aí vai secando o seu cabelo. E eu vou primeiro fazer essa parte aqui e depois essa. Você pega da raiz e vai puxando até o final. E você vai fazendo devagar. Porque aí ele vai secando mais rápido. Eu não sei. Tá tipo o cabelo que tem que ficar assim, assim. Nossa. Gente, isso era muito estranho ver o que eu fiz. Olha como ficou já o primeiro resultado, assim, né? A raiz tá ainda úmida. Eu vou ter que esperar ela secar. Pra eu conseguir, né? Fazer a chapinha. Do tamanho desse cabelo. Jesus. Gente, olha isso. Chocada estou. Olha isso. Tá do tamanho do meu braço. Então, daqui a pouco eu volto pra gente poder fazer a chapinha. Vou comer alguma coisa e já volto. Voltei aqui. Já estou alimentada. Pra continuar a luta, né? Pra começar a separar meu cabelo. Pra gente começar a fazer a chapinha, né? Bom, gente. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele separado assim no meio. E aí vai ser... Esse aqui vai ser por último, assim. Vai ser o outro lado do cabelo. Separado aqui. Uma quantidade. Tipo, isso aqui. E aí essas mechas eu vou separando. De pouquinho em pouquinho eu vou fazendo a prancha. Vou usar essa aqui, gente. Tradicional. Eu acho que não tem chapinha diferente. Vou dar uma separada assim, ó. Vou começar por essa mecha. Fazer assim. E... Vai puxando. Ai, é bem quente, né, gente? Como tá muito quente a chapinha, Eu peguei uma luva Pra me ajudar A não queimar minha mão. É bom ter um pente, né, gente? Um pente pra auxiliar. Gente, por pouco eu não me queimei. Eu quase coloquei a mão Dentro dessa plaquinha. Meu Deus, gente. Eu ia me queimar tanto. Ia doer tanto. Porque tá muito quente. Isso que eu gosto, gente, De ter cabelo cacheado. Porque quando eu enjoar dele, Eu posso fazer ele liso, entendeu? É uma coisa pra sempre. É só você lavar depois com água Que ele sai facilmente. Eu tava enjoada do meu cabelo já. E aí, tô aqui, né, gente? Fazendo a chapinha nele Pra ser um pouco diferente. Eu posso ter os dois tipos de cabelo. Ó, gente, como tá ficando. Por enquanto eu tô gostando. Eu tô gostando. Gente, já tô na última mecha já. E assim, cansativo, viu? Meu Deus, gente. É sério. Você acha que é fácil essas coisas? Não é fácil coisa nenhuma. E agora vamos pra essa parte aqui, né, gente? Começar tudo de novo. E é isso. Bora que bora, gente. Vai dar certo. E aí, gente. E aí, gente. Gente do céu, que resultado foi esse? Vamos lembrar que fui eu que fiz, então assim, eu não sou profissional, eu nem sei fazer chapinha, porque meu cabelo é enrolado, então nem tenho costume, nem sei fazer direito. Mas sério, gente, amei o resultado, eu achei super diferente. Fiquei tipo uma outra pessoa, sabe? Ó, gente, liguei a luz pra vocês verem melhor como que tá. Sério, gente, eu amei. Mas e aí, gente, vocês preferem meu cabelo enrolado ou liso? Eu acho que eu prefiro enrolado, gente. Assim, eu gosto do liso, eu acho uma outra personalidade e tal, mas o enrolado tem no meu coração. Mas é isso, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu fiquei, eu acho que eu comecei a gravar esse vídeo 2 horas da tarde e agora são 6h21. Assim, foi muito tempo. Mas é isso, gente, valeu a pena, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Fui! E... Fui! 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 Obrigado.